Um peruano foi preso enquanto transportava cocaína escondida em vassouras em Manaus. Mais detalhes com o repórter José Carlos. Pois é, por volta de 11h30 dessa sexta-feira, a Polícia Federal prendeu em flagrante no porto do centro de Manaus um peruano com aproximadamente 13 quilos de cocaína escondidos em 324 vassouras. Elas vinham do município de Itabatinga e estavam armazenadas no porão da embarcação. Os policiais federais, como fazem aquela verificação rotineira, acabaram achando estranho a grande quantidade de vassouras e encontraram toda essa quantidade de entorpecentes. O homem foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ficará à disposição da Justiça. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Obrigada, José Carlos. E logo mais acontece a partida entre Flamengo e Botafogo. A repórter Marquilze Pereira está neste momento na Arena da Amazônia e vai falar com a gente sobre os detalhes dessa grande festa, dessa grande partida muito esperada, né Marquilze? Boa tarde, Roberta. Pois é, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, aqui na Arena da Amazônia, vai rolar a bola entre Botafogo e Flamengo. Um jogo muito importante para os dois times e, principalmente, para o Botafogo. O mando de jogo é do Fogão e é importante não só pela renda, mas porque o Botafogo é o penúltimo colocado na tabela e luta contra o rebaixamento. Já o Flamengo veio para Manaus com poucos titulares. A maioria dos jogadores é do banco de reservas que vão jogar hoje aqui na Arena da Amazônia. E o técnico Wanderlei Luxemburgo resolveu poupar a equipe por causa do jogo de quarta-feira das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas, olha, os torcedores começaram a chegar bem cedo. Os portões foram abertos às 4 horas da tarde e ainda tem muito torcedor chegando. A maioria é flamenguista, sem dúvida nenhuma, mas tem botafoguense também aí pelo meio. Agora, é claro, o Botafogo não vai se sentir em casa. Quem vai se sentir em casa hoje aqui na Arena da Amazônia será os jogadores rubro-negros, o Flamengo já. E as torcidas organizadas, Robertas, isso é bem legal. Chegaram cedo com cartazes, com faixas e vão fazer a festa hoje aqui na Arena da Amazônia. Eu volto com você. Obrigada, Marquise. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho